É a vista que diz que tem a vista forte, mas não tem a vista boa outra gente, atravessam as pessoas com a vista, é uma vista forte. E aí uma mulher que não podia olhar assim para as pessoas, olhar sozinho para as pessoas fazia mal, sem querer? Essas ricas, eram essas tais ricas que o meu avô tinha visto a prima dela, da família Aquela, quando estivesse a falar para a gente, estava sempre assim o óculos da vista, não podia andar sem óculos, dizia que fazia mal sem querer, era uma família que dizia-me que é uma família bruxa, todas bruxas. Esta é a que dizia que fazia mal, sou lobista.